Olá, o primeiro recado sempre para se cuidar, usar máscara, usar o álcool gel, manter todos os cuidados que a gente vem tendo desde o início da pandemia, para que a gente possa nos cuidar e cuidar do próximo também, porque a gente se cuida e, dessa forma, a gente cuida também dos nossos irmãos. Oi? Aí, as nossas palestras continuam presenciais e online, então, das duas formas, às quartas e sextas, às oito da noite, e aos domingos, às dez da manhã. Por enquanto, ainda vamos com os passes coletivos, mas estamos retomando, aos poucos, todas as atividades da casa. E dá uma ajudinha para mim, não está mudando? Obrigada. A nossa arrecadação permanente de alimentos. Por que permanente? Porque todos os meses a gente está atendendo as famílias. Atualmente, a gente está atendendo 150 famílias, então, todo mês, a gente precisa de 150 cestas básicas. Tudo ajuda. Olha, eu posso doar uma cesta básica, vai ajudar bastante. Eu posso doar leite, itens de higiene, para a gente compor o nosso kit de higiene. E, esse mês, a gente está se preparando para a nossa ação de Natal. A gente gostaria também de receber panetones, caixa de bombom ou caixa de bis também ajuda, para que a gente possa compor uma cesta de Natal para essas famílias. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode entrar em contato comigo. E nas nossas redes sociais também. A Lígia está lá, está sempre respondendo a todo mundo. Então, qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. E o que a gente pede? Compartilha. Compartilha esse trabalho que a gente está fazendo, para que outras pessoas também possam colaborar. O nosso bazar maravilhoso. Quem ainda não conhece, gente, amanhã, aberto das nove ao meio-dia, aqui do ladinho do centro, bem na nossa esquina, vai conhecer uma boutique maravilhosa, uma lojinha maravilhosa. E ajudando o bazar, o bazar mantém a nossa casa espírita, e também o bazar, parte da renda, vai para as cestas básicas para ajudar as famílias. Então, como que eu posso ajudar? Vem conhecer o bazar, divulgue o nosso bazar para os amigos, peças a R$ 5,00, e peças excelentes a R$ 5,00. E também pode ajudar com doações de roupas. Dá uma olhada lá no guarda-roupa, aquela roupa que a gente está guardando, falando, não, um dia eu vou usar. Não, vai lá, tira ela, traz para o bazar, que vai ajudar bastante. O nosso atendimento fraterno agora voltou presencial, mas vamos continuar o online também. Então, tanto presencial, sempre uma hora antes das palestras, começam os atendimentos, ir até a recepção e perguntar ali. Então, tanto na quarta, na sexta, no domingo, uma hora antes da palestra, os nossos amigos estão ali atendendo no atendimento fraterno. E o online, no mesmo telefone, que já estava atendendo, continua atendendo a todos. O Clube do Crochê, que a gente está iniciando, procurando pessoas para nos ajudar, pessoas que já saibam o crochê e que venham somar em uma equipe para fazer os enxovais. A gente está fazendo os enxovais para as gestantes, para as famílias carentes que a gente atende. E esse enxoval precisa do sapatinho, do gorrinho, desses itens de crochê. E a gente está tentando formar um grupo para fazer esses itens para a gente. Então, conhece alguém, olha, sendo espírita, não sendo, não tem importância. Vem somar, vem ajudar, que monta um grupo gostoso, que dá para conversar, bater papo, conhecer gente nova e fazer crochê para ajudar nos enxovais. A gente continua dando apoio, recebendo as tampinhas para ecopatinhas, que ajudam esse movimento de castração para os animais de rua. Então, é muito importante. Aquela tampinha que você ia jogar no lixo, está ali arrumando a casa, vou jogar essa garrafa aqui no lixo, tira a tampinha, põe na sacolinha, vai guardando e traz, quando vier ao centro. Só deixar ali na recepção, que as meninas vêm retirar. Nós temos o passeio ciclístico, que vai acontecer dia 28 de novembro, do Hospital Estadual. É eles que estão promovendo. Vai ser um evento maravilhoso. e toda a renda deste evento vai ser destinada a algumas instituições de Bauru. E o nosso centro espírita está incluso nessas instituições. Então, a gente vai receber cestas básicas com o valor, com parte do valor arrecadado nesse evento. Então, divulgue o evento. Todo mundo conhece alguém que gosta de bike. Então, vai lá no Facebook daquela pessoa, manda para ela, olha, vai ter esse passeio ciclístico aqui, e chama o pessoal, vai lá, que vai ajudar muitas instituições de Bauru. E a nossa peça? Gente, olha que chique. A gente tem um grupo de teatro da nossa casa, só com trabalhadores aqui da casa. É maravilhoso. Quem viu a peça no ano passado, vai querer ver de novo. Quem não viu, vem para ver, porque vai ser maravilhosa essa apresentação. Dia 23 de dezembro. A peça é maravilhosa. Vai apresentar novamente ali no Espaço Vida. a entrada é um quilo de alimento. Vocês já sabem para onde vai esse quilo de alimento. Montar cestas básicas para a gente entregar em janeiro. Então, é importante. Chama todo mundo para vir assistir uma peça que vai ser maravilhosa. Ai, Jesus, desdobrei. É linda essa peça, maravilhosa. Escrita pelo Ivair, dirigida pelo pessoal da casa, pelo Ivair também. Todo o pessoal que é, o elenco inteiro, é da nossa casa. Então, a gente tem muito orgulho e muito carinho por essa peça. Vem, traz todo mundo para assistir. Eram esses os recados que eu tinha para dar. Eu vou fazer uma oração agora para a gente já dar aquela acalmada no coração para receber as palavras do Evangelho. Então, vamos respirar fundo. Vamos pedir a Deus e a Jesus que abençoa, Pai, todas as pessoas presentes aqui hoje, todos os seus amados, familiares. Abençoa os lares, Pai, de todos que estão nos assistindo, de todos que nos pediram apoio, todas as orações que chegaram até nós, os pedidos de oração, Pai. Envia os teus anjos de luz, esses irmãos, que possam levar o apoio, o amor e a energia necessária a cada uma dessas famílias necessitadas, Pai. Abençoa sempre o nosso centro espírita, essa casa bendita de amor e carinho que nos acolhe, nos recebe e nos ajuda na nossa caminhada evolutiva. Obrigada, Pai. Que seja abençoado, Pai, todo o nosso planeta neste momento para que possamos prosseguir nesse caminho evolutivo. Todos sempre com o amor e a caridade no coração, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, Lu? Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente de novo. Alô. Muito obrigado, Márcia. Boa noite a todos, aqueles que puderam vir presencialmente. Eu, de verdade, achava que hoje eu estaria sozinho aqui, junto com o pessoal de apoio da equipe. Choveu bastante, né? Graças a Deus, conseguiu encher um pouquinho do nosso reservatório. Um pouquinho também da nossa consciência. Espero que seja enchida e completada hoje aqui. não muito pelo que eu vou falar, porque eu sou um pouquinho menor que vocês, só tenho um pouco mais de cara de pau de vim aqui falar, né? Mas muito pelas bênçãos que eu acredito que os irmãos espirituais venham aqui a nos arrecadar, né? A dar a nós essa parcela de bênção. Tanto aqui, aqueles que estão presentes, como os que nos ouvem também através do Facebook. Um pouquinho depois, ou em outro dia, através do YouTube, no nosso canal aqui do Centro Espírita Chico Xavier. Já aproveito a todos para que curtam, compartilhem as palestras. Isso ajuda também a divulgar a doutrina espírita e dar uma força ao centro também. Tá bem? E vamos começar. Aqui chegamos nas palestras. Falamos sobre os falsos profetas. Estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Coube a mim hoje falar um pouquinho com vocês do item 8, que se trata de fato da condição dos falsos profetas. Algumas semanas antes, eu também tive a honra aqui, a oportunidade de falar com vocês sobre os profetas. Quem seriam os profetas? O item, se não me engano, 4 do Evangelho. Espero que todos tenham o Evangelho em casa, que tenham a prática de fazer o Evangelho no lar, mais que aprender sobre a palavra é colocar um pouquinho da proteção de Deus, aquele que lê, mas principalmente um escudo protetor a todos aqueles que ouvem a nossa casa, o nosso lar, o nosso segundo templo. Temos muitos templos. Aqui é um que podemos chegar e comungar com todos aqui, dessa boa e maravilhosa energia. E qual que é o primeiro templo? Alguém poderia responder para mim? O segundo eu chamei de casa. E o primeiro? Casa também. Nosso corpo, a nossa primeira causa. Considerando que somos espíritos, espíritos são leves, são fluidos. A primeira casa que nós habitamos, quando abrimos a porta da reencarnação, que possamos também abençoar grandemente, sempre e em todo lugar. Vamos começar, então, os falsos profetas. Eu vou ler com vocês o trecho que me cabe aqui, o item 8. Então, a gente vai lendo e a gente vai discutindo um pouquinho sobre o que me cabe falar para vocês hoje. Ele começa assim. Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda. Por quanto numerosos serão os falsos profetas? Não vedes as folhas da figueira que começam a branquear? Não vedes que seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conheceis a árvore pelo fruto? Se, pois, não amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, não são doces e saudáveis, dizeis, nada que seja puro pode provir de fonte má. E o que ele quer dizer para nós aqui? Aqui, no início, ele fala da árvore e da floração. A figueira começa a branquear. E aí podemos entender que esse branquear de uma condição muito da época em que se fala. Branquear do inverno. Possivelmente não, porque o branquear do inverno remete à neve. E na época de Cristo, onde ele vivia, ali não existia a neve. Pelo menos que eu saiba, que eu conheço. Mas tem também uma condição. Depois ele já vai falando. Da florada. Então, a maioria das flores e dos frutos, antes de se desabrochar, ela tem aquela pequena florzinha branca. Principalmente aqueles que conhecem jabuticaba. Jabuticaba tem um cheiro maravilhoso, perfeito, enquanto dá florada. E ela fica branquinha, branquinha, com muitos frutos. É uma árvore generosa em frutos. E nessa condição, ele também nos fala. Vê primeiro a árvore, para que você consiga, então, reconhecer os frutos. E aí, um pouquinho mais, a gente caminhando um pouco mais, nós vamos entender que, ao contrário, também conseguimos verificar essa condição. Seria pelos frutos que nós reconhecemos a árvore? Eu creio que sim. E é o que ele continua nos falando. Se são doces e saudáveis, dizei, nada que seja puro pode provir de fonte má. E na condição de entendermos dos falsos profetas, é interessante nós conseguimos entender primeiro o que são profetas. E aí, um degrauzinho a mais. Cristo tem a condição de encaminhar os homens. Os profetas têm a condição de esclarecer os caminhos a chegar até ele. Ou a caminhar com ele até aí. Através, explicando as leis, explicando o que seja esse caminho. Isso é o profeta. Aquele que traz a boa nova. Aquele que vem, através de suas palavras, encaminhar, esclarecer, transmitir as leis que Cristo nos ensinou a fim de que possamos ter uma boa caminhada. Mas, ele fala, assim, de bons e maus frutos. Existem os bons e os maus profetas. e precisamos entender encarnados e desencarnados. Então, é preciso entender também que não só os homens têm essa peculiaridade de querer enganar, de querer iludir. É preciso, antes de tudo, e que o Espiritismo tenta, de muitas formas, explicar a nós que mais que acreditar, é preciso ter uma fé. uma fé raciocinada. Uma fé que lhe instiga a não apenas acreditar, mas a entender aquilo que se quer falar, entender aquilo que se fala. E nessa condição é que se pode se distinguir dos maus, dos bons profetas. E nessa condição, como que nós conseguiríamos entender, desvendar quem são os maus e os bons profetas. E assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos do poder divino, relevam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau de virtudes cristãs e eternas. A caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se em apoio das palavras apresentarem os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. o que o evangelho quer nos apresentar ali, pelo menos na minha visão, na minha interpretação, que eu quero compartilhar com vocês. Espero estar acertada nisso. Muitas palavras existem, algumas fabulosas, alguns discursos rebuscados, que de fato nos empolgam, que de fato nos trazem um valor maior do que seja a mensagem. Isso é ótimo. Nós chamamos de oradores, palestrantes, sacerdotes, o que for. É aquele que nos tenta trazer, transmitir uma palavra. Mas o que Jesus quer nos trazer? Que mais que os belos discursos que muitos tentam nos impor, que quer nos trazer com riqueza, é preciso ver os atos. de que maneira aquele que diz age. E por isso que no slide anterior ele diz, se reconhece a árvore pelo fruto. Se aquela árvore que é muitas vezes um ser imponente, grandioso, que dá uma sombra larga, que fornece a pureza do nosso oxigênio, se ele não dá um bom fruto, dá um fruto azedo, quer dizer, traz uma má palavra, entendemos que não seja uma boa árvore. Porque o que interessa, o que nos traz de fato uma condição de compreensão, é mais aquilo que se compreende do que aquilo que se diz. e se eu falo para vocês, olhem para cima, eu estou fazendo algo que está contrário àquilo que eu estou dizendo. Eu olho para baixo, peço que vocês olhem para cima. Há um contrassenso. Então é preciso entender que mais que as palavras, os atos, aquilo que você não diz, é o que de fato e apresenta o que seja o caráter, a vivicitude daquele que ele traz como imagem, e aí falam que palavras convencem, mas atitudes arrastam. E é verdade. Os trabalhadores, aqueles que chegam que se impõem ao trabalho, são muitos, mas aqueles que apresentam um trabalho que os alerdeiam, são poucos. E é preciso discernir aquele que fala e faz e aquele que diz e não faz. Muitas vezes, principalmente os mais antigos, eles criam naquela palavra, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Uma incongruência gigante. Eu não entendo com que intuito queriam apresentar isso. É quase como dizer, eu sou ruim, não me siga. Não é isso, na verdade? Inconcruência. Agora, quando a pessoa que está ao seu lado, principalmente as crianças, temos aqui algumas, graças a Deus, umas já dormem, outras estão ali, uma vivência maior, abençoados sejam todos, é entender que se você joga o papel no chão, mas diz para ela não jogar, ela vai copiar a sua atitude, não o seu mandamento, ela vai até te obedecer, porque você está olhando, você está mandando, mas no isolado, longe de você, ela vai seguir os seus passos, e não as suas palavras. As suas palavras é aquele retinho, aquela condição do apresentar, mas não de seguir. Se você rouba, mas fala para não roubar, ela vai entender, ou não vai entender, na realidade, o que é certo, o que é errado. E nessa condição, justamente, o que o Evangelho nos diz, presta mais atenção, no como a pessoa vive do que como a pessoa fala. E aí, um bom exemplo disso, ou um mau exemplo disso, melhor assim dizer, são os políticos, infelizmente. Aqueles que, daqui alguns meses, já vamos começar com a campanha eleitoral, e temos uma condição de mais de um apelo sincero em querer acreditar que vão fazer tudo aquilo que dizem. Mas, no fundo, acreditar, infelizmente, que o que dizem não cumprem. Aqueles que pedem o voto a fim de poder servir, uma vez eleitos, se colocam muito mais na condição de senhores a quem tem que ser servidos, do que, de fato, uma condição de servir aqueles que o elegem. Isso é muito dolorido, isto é, é triste a nós, porque nós confiamos, existem propostas, existem condições de resolução de problemas, e às vezes apontam soluções muito simples para problemas muito complexos e não cumprem. Muitas vezes vão a lugares em que nunca foram, abraçam crianças, dão alimento aos esfomeados, mas após eleito nunca mais retornam aos lugares, não reconhecem aqueles a quem estendeu a mão, que bateu nas costas. Fácil de reconhecer um falso profeta nessa condição, não é? A tudo promete, quase nada ou muito pouco faz. É um exemplo que, se Deus quiser, vai mudar. Estamos num planeta que está a caminho da regeneração, onde o bem vai triunfar sobre o mal, e nós vamos estar nele, se assim o nosso progresso permitir. E continua. Desconfiai, porém, das palavras malifluas. Eu fui buscar no dicionário que eu também não conhecia. São palavras doces, como o mel. desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. E quem eram os escribas e quem eram os fariseus? À época de Cristo, os escribas eram conhecidos como o senhor das leis. Aqueles que traduziam ou interpretavam ou apontavam o que seria diante da lei mosaica que ali imperava, se eu não me engano, aquele tempo. Então, eles eram conhecidos como os senhores das leis. E os fariseus eram os sacerdotes, aqueles, muitas vezes, os religiosos da época que traziam a palavra ou a interpretação que seria de Deus. então, eles se colocavam diante da imponência e da condição que tinham a fim de alargar, a fim de trazer uma conversa, um ensinamento que, muitas vezes, era um pouco distorcido, um pouco pendia, muitas vezes, ao bom gosto do intérprete da lei ou da condição que a lei fizer. para a nossa sorte, passamos daquela condição para a atual que a nós entendemos que seja o espiritismo a melhor maneira de ver o que Deus quer nos trazer e o que Jesus quis nos ensinar até então. E tirar aquele véu de um Deus punitivo que tudo vê e que tudo condena para um Deus de amor, de serenidade e de compreensão. Então, naquela época, os senhores da lei impunham o que seria uma reprimenda e o que seria uma salvação. E agora, nesse tempo em que estamos e nessa doutrina que seguimos, tem um olhar mais caridoso, mais afetuoso, se Deus é perfeito, como condenar o imperfeito, se não compreendendo a medida de sua imperfeição e mais ainda entendendo que está apenas no caminho de ser perfeito e num estágio da sua evolução. Um Deus que acolhe, um Deus que a tudo compreende de amor e de bondade. A inteligência suprema. E continuamos. Não, não. O Cristo não está entre esses porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração, os que hajam como os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervarga por caminhos tortuosos, se não essencialmente modestos e humildes de tudo o que revela um átomo de orgulho. Fuge como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mais principalmente nos atos, o cunho de sua grandeza ou de sua inferioridade. Então, meus queridos, mais uma vez ele trazendo essa condição de entendermos que não é o grande que se revela, mas o humilde que se impõe. E ainda estudando aqui, para que a gente possa conversar, para que eu traga um pouquinho do que eu consegui interpretar desses textos, eu encontrei uma fala que eu achei linda, muito bonita, que dizia mais ou menos assim, é preciso parar de ser mensagem, desculpa, é preciso parar de falar a mensagem para ser a mensagem. Mais que alardear, mais que trazer aos quatro quantos, se impor, se estabelecer aos gritos, se ali proclamar o enviado de Deus, é ser de fato, é exercer, é vivenciar de fato o que Jesus nos ensinou, nos trouxe com carinho. E ali ele aponta para a gente, ele não apenas não dá, fala siga, mas ele aponta o norte e diz aqui, serão essencialmente modestos e humildes, então nós precisamos entender que os falsos profetas eles gritam a serem reconhecidos e os bons profetas, aqueles que comungam da boa vontade, trazem a boa mensagem a fim de edificar a todos, eles são reconhecidos. Um se mostra o outro se reconhece, entendeu a diferença? Um grita, se espalha, se mostra, tem que ter uma boa campanha de marketing, se fantasiar para isso, mas aquele que carrega dentro de si a boa mensagem, mais que isso vivencia nele, é humilde, é aquele que trabalha quieto, e é aquele que chega e faz sem precisar gritar. Ah, Luciano, então você é um falso profeta, né? Está aqui falando a todos, microfone na mão, senhor da verdade, ninguém discute, mas é preciso entender qual o propósito que você quer com isso. eu humildemente trago aqui, já falei para vocês, que é uma interpretação minha, que eu espero que tenha relevância para vocês, eu, de coração, espero ser uma ferramenta de Jesus, de Deus, para estar aqui, uma ferramenta que os trabalhadores da casa, por cordialidade ou por acreditar de fato em mim, me chamam vez ou outra para compartilhar com vocês isso. E eu não quero apontar para vocês o que seja certo e errado, eu quero que vocês pensem, é uma das primeiras frases que eu disse para vocês, é a fé raciocinada, é isso que o espiritismo quer trazer, ele não quer trazer grandes feitos, não quer alardear a luz, ele apenas não quer escurecer os olhos daqueles que muito cansados andam com a cabeça baixa, é preciso entender que Deus não tem filhos privilegiados, ser um filho já é o privilégio, e isso há crentes e não crentes, ateus e religiosos, porque todos, todos somos filhos de Deus, derivados de uma centelha divina que veio abrazar a terra, nós somos a centelha divina que veio abrazar a terra, trazer essa nova luz, já passamos por aqui por muitos e muitas vezes, e vamos, se assim merecermos, estarmos aqui novamente nesse planeta regenerado, ou um caminho da regeneração, e precisamos colaborar com isso, precisamos ser os verdadeiros profetas, não é uma questão de alardear a todos ou a muitos, não, é o que ele fala com humildade, com simplicidade, em fazer o correto, em ser o correto, boa parte da cidade de Bauru, que é servido pelo rio Batalha, para aqueles que são daqui, sofrem com a escassez de água, é o caso do meu bairro, que até alguns dias tinha mais pausa do que fornecimento de água, e qual é a nossa consequência disso, e aproveitar com abundância e tomar banhos de horas enquanto o fornecimento é estabelecido, ou é entendermos que cada um tem a sua responsabilidade em economizar a água. Ah, mas os bairros ricos também se afetam e aí coloca a gente tudo na mesma medida, no mesmo patamar? Não. Se aqueles que têm mais dinheiro, por assim dizer, eles fazem uma caixa d'água maior, compram duas, três, e não sofrem com isso, como aqueles que têm poucos recursos, que às vezes nem caixa d'água tem, e tem que se virar com baldes, tigelas, e o que seja, para garantir o mínimo do necessário. Então, não é uma condição de se suprir com os recursos que tem, mas é entendermos que a verdadeira necessidade da humildade é não esbanjar por poder, mas é compreender para acalentar, para ver. A terra sofre conosco, nós não sofremos com a terra, terra que eu digo planeta. Essa escassez de água poderia ter sido evitada com políticas mais severas, mais contidas, sim, mas a ecologia muitas vezes desprezada, muitas vezes desprezada, muitas vezes não levada a sério, achando que é papo de quem não tem o que fazer, nos cobra um preço hoje em dia. Essa semana foram um grupo de estudantes fazer o plantio das matas ciliares no Rio Bauru, que nos serve como captação de água. É importantíssimo, assim como a condição de você plantar uma árvore e esperar florescer, você fala, nossa, vai demorar, tanto, mas se não plantar, não vai dar, nunca vai ter. É como a parábola das tâmaras, por que planta tâmaras, já estando velho, sabendo que elas demoram 80 anos para produzir? Porque não penso somente em mim, penso aos que virão depois de mim, e mais que me servir dos frutos que posso colher, é entender que outros também merecem ser saciados em suas vontades e desejos e necessidades. Os humildes de coração receberão o reino dos céus. Está escrito, não sou eu que digo, só fui intuído a dizer aqui a vocês agora. Entendem que é muito mais pelos atos do que tanto pelas falas? E ele continua os exemplos. E de portanto meus filhos bem amados, caminhais sem tergeversões, tem umas palavras mais difíceis hoje, me perdoem aqui, sem pensamentos ocultos na roda bentida que tomastes, e de sempre sem temor, afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores das provações. Se abrirdes o vosso coração, essa vossa doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do conhecimento, já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito sem coisa alguma dizem ao vosso coração. E é isso que ele diz ide ide-vos ide-vos sempre portanto e ele fala aqui viajores só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores das provações. Viajores quem são viajores? O que remete vocês a um viajor? A quem viaja? A um viajante? quem mais não é do que um espírito que sempre voou e sempre vai voar que não tem fim que tem uma condição diante da erraticidade muito grande estamos aqui só de passagem é preciso entender mas mais que isso se prevenir dessa condição não é porque eu estou de passagem que eu não vou cuidar de minha casa temos que entender que amanhã eu vou retornar e é preciso cuidar da casa que me recebeu a fim de que possa me receber novamente então é aqueles que plantam tâmaras não para colhê-las mas que possam ser colhidas agora meus amados a morte desapareceu porque trouxe a luz o entendimento o ver que não morreremos estamos encarnados mas somos seres eternos não é bem a questão de eternos mas enfim tivemos um início por isso não somos eternos tivemos um início mas não teremos fim porque a lei é de progresso de caminho então estamos sempre num estágio de evolução estamos nessa vida com apenas uma classe da nossa escola de aprendizado e ele fala aqui agora meus amados a morte desapareceu dando lugar ao anjo radioso que conheceis o anjo do novo encontro e da reunião agora vós que bem desempenhado a vez a tarefa desempenhado a vez a tarefa que o criador confia suas criaturas nada mais tendes de temer a sua justiça pois ele é pai e perdoa sempre os filhos transviados que clamam por misericórdia continuai portanto avança incessantemente seja nossa divina seja vossa divisa a do progresso do progresso contínuo em todas as coisas até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada onde vos esperam todos o que vos precederam luiz bordô 1861 essa é a mensagem que ele trouxe do evangelho para nós hoje nós estamos olhando e discutindo aqui com vocês e entendermos meus queridos muito dessa condição que poderemos chegar a ser cristos estamos um pouquinho longe disso não é? somos ainda muito imperfeitos às vezes erramos mais do que acertamos mas sem dúvida nenhuma se aprendermos com os erros acertaremos muito mais e nessa condição de entendermos o que seja o bom e o mal profeta é compreender que cegos criando dirigindo cegos todos cairão no buraco e a luz do espiritismo vem justamente a aclarar essa cegueira a trazer para nós essa compreensão a vermos que existe um caminho que precisa ser percorrido que precisa ser visto e enxergado e para isso é necessário ter olhos de ver ouvidos de ouvir e boca de ser o profeta de trazer a boa nova mas mais que isso mais do que trazer mais do que falar o vivenciar o encapsular dentro de si de fato esse amor fraterno entendemos que somos um pequeno grão de areia diante dessa imensidão mas sem dúvida nenhuma um grão de areia que faz toda a diferença para que outros grãos de areia também possam se refletir também possam se apoiar também possam existir uma mãe que traz um filho a este mundo tem uma grande responsabilidade e o pai que colabora com essa condição também e mais que isso não só de apoiar como pai e mãe mas como verdadeiros detentores dessa condição de que ele foi colocado e nós como simples mortais como simples seres encarnados aqui temos um profundo amor uma profunda alegria em encarregar conosco o desenvolvimento de uma criança que sejamos capaz muitas vezes trocar a aflição de uma dor de uma doença e até mesmo a vida daquele que carregamos que fomos incumbidos de trazer esse mundo um outro ser imagina Deus que traz que trouxe todos aqui não como maneira de nos punir não não é essa a intenção mas única e exclusivamente com a intenção de nos desenvolver e aí eu vou trazer pra vocês uma reflexão que eu fiz com alguém que gosto muito e que diz mas se Deus é perfeito se Deus tem todo esse poder por que não nos faz perfeitos seria simples se tem o poder pra isso ou não tem tem né todo poder e bondade aí eu digo quantas vezes você desobedeceu seu pai entendendo que o seu caminho era melhor do que aquele que ele apontava algumas eu acredito quantas você estava certo e quantas você estava errado você como pai entendendo já do alto dos seus anos à frente que seus filhos tem a condição de lhe apontar vigorosamente qual o caminho que ele vai percorrer e aí a pergunta é a mesma quantas vezes você estava certo e quantas você estava errado se você sabe o caminho você quer apontar você quer dirigir você gostaria que ele fosse exatamente como você eu pessoalmente espero e acredito que minhas filhas venham a ser melhores do que eu as crio as indico o caminho e espero que elas percorram o caminho das quais elas tenham o vigor a felicidade mas mais que isso a inteligência e a compreensão de escolher os melhores caminhos o cordão umbilical nos nutre nos une unicamente a nossa mãe a partir do desde o momento que nós fomos concebidos mas ele se rompe a partir do momento em que temos condições suficientes para nos nutrir com nossas próprias forças e nessa condição é justamente o que Deus vem nos propor e nos trazer não querem um ser robótico não querem um ser que nada descobriu e tudo lhe foi entregue ele quer de fato que nós através das nossas experiências de nossas vivências descobrimos nos melhoramos essa é a nossa tarefa nos melhorar contínua e progressivamente ninguém regride ninguém regride acreditem existem algumas leis as leis naturais que nos foi esclarecido no evangelho e na própria doutrina e uma delas é não há regressão ninguém vem pior mas tem tanta gente que sofre algum aprendizado tem mas tem tanta gente melhor algum aprendizado tem mas tem outros que são cruéis são maus estão em evolução não serão sempre assim mas mesmo os maus ainda amam ainda protegem aqueles que estão com ele então nessa condição também são bons mesmo que para poucos mas há bondade porque Deus habita em todos até nos mais cruéis mas invariavelmente vão aprender a lição nesta ou na outra encarnação e é preciso entender que o caminho é a frente é evolutivo não retrocede eu posso eu posso estacionar posso ficar quieto parado não evoluir mas as oportunidades as condições os aprendizados estão à disposição e cada vez mais cada vez mais fácil entendermos chegarmos a essa conclusão e cada vez será ainda mais mas também é necessário entender que informação não é compreensão ter acesso não é entendimento então por mais facilitado que o mundo nos apresente que as informações nos cheguem é preciso persistência e como Emmanuel disse a Chico é preciso ter persistência quando? sempre em que lugar? a toda hora então meus queridos vamos fechando aqui a nossa noite com mais uma explicação que eu acho que resume bem o que eu tentei explicar para vocês no livro dos espíritos que estão 624 qual o caráter do verdadeiro profeta? o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade em termos temos que ter mesmo diante dos ensinamentos que nos apontam e os caminhos que muitas vezes algumas religiões apontam como o caminho único dela nós entendemos pelo menos eu entendo que existem muitos caminhos a chegar a Deus e que cada um vivencie percorre aquilo que melhor lhe convier da maneira melhor que conseguem vivenciar e compreender essa palavra mas não existe caminho único por Deus porque Deus é único e sendo único o caminho é um só chegar até Ele e encerrando aqui espero que tenham entendido que para toda situação é entendermos que aqueles que querem ser reconhecidos como enviados de Deus duvidem aqueles que são reconhecidos abracem se você consegue entender reconhecer e ver no ato do outro na expressão do outro na tarefa que o outro desempenha uma condição de humanidade uma condição de amorosidade uma condição de abraçar a todos esse é o bom profeta que possamos nós também sermos profetas através de nossas palavras de nossos atos mas principalmente de nossas ações acabou mas antes a gente para encerrar eu gostaria de dividir com vocês e fazer com vocês uma oração e que essa oração eu vou trazer o início dela com uma poesia que eu recebi da nossa amiga Blanca uma querida para aqueles que conhecem ela me mandou um poeminha hoje eu achei de uma delicadeza tão generosa e eu falei eu vou colocar hoje com uma oração para vocês é de Cora Coralina a maioria já deve conhecer pelo menos a autora então peço a todos que se alinem que fechem seu coração que fechem seus olhos e abram seus corações e eu vou começar com esse poeminha aqui faz da tua casa uma festa ouve música canta dança faz da tua casa um templo reza ora medita pede agradece faz da tua casa uma escola lê escreve desenha pinta estuda aprende ensina faz da tua casa uma loja uma loja limpa arruma organiza decora muda de lugar separa para doar faz da tua casa um restaurante cozinha cozinha prova cria cria cultiva planta enfim faz da tua casa um local criativo de amor e eu quero que agora vocês entendam que a primeira casa que nos recebeu nesse mundo é o nosso corpo e que eu peço agora a todos impariavelmente encarnados e desencarnados que bendigam que abençoem que limpem que frutifiquem esse templo sagrado que chamamos de corpo trazendo para dentro de si esse amor bendito essa proteção que é derramada sobre nós e que se estende verticalmente ao pai ao qual recebemos uma luz bendita infinita de amor de sabedoria e proteção que possamos estender gentilmente horizontalmente a fim de que essa mesma luz proteção amor toque a todos que estejam do nosso lado entendemos que o próximo está ao nosso lado e que somos o próximo dos outros e a medida que abençoamos somos abençoados a medida que recebemos doamos também que sejamos e que possamos exercer essa bondade fecunda infinita a todos que chegam a nós a todos que passam por nós a todos que brilham conosco abençoa pai a nossa vida a vida de nossos filhos dos filhos de nossos filhos daqueles que vieram antes de nós nossos pais nossos avós os avós de nossos avós que possamos senhor meu Deus agora sermos esse canal essa potência em limpar tudo tudo e todos que vieram antes e que seguirão depois de nós limpa senhor o que nos pertence aquilo que nos afeta trazendo a bondade a amor a generosidade a alegria e a fé a fé que nos ilumina e que nos carrega e nos abençoa e nos abraça que assim seja e a fé a fé a fé a fé Obrigado.